Música Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout Vídeo pra gente falar do card completo aí deste evento da PFL Isso mesmo, teremos Francis Ngannou enfrentando na luta principal o brasileiro Renan Problema Tem a Cris Borg contra a também brasileira Larissa Pacheco nesse card, um evento que está muito bom E a gente vai falar um pouquinho sobre ele a partir de agora, tá bom? Vamos iniciar pelos horários, o card preliminar começa às 14 horas e o card principal começa às 17 horas Este evento será transmitido pelo canal Combate Eu não vou falar do card preliminar nesse vídeo, vou dar ênfase aqui ao card principal Até porque o card preliminar ali, muitos lutadores desconhecidos Talvez a melhor luta ali seja a última do card preliminar Que é a luta do Ralf Stotts contra o Marcos Breno É a última luta ali do card preliminar, luta no peso galo No card principal, que começa às 17 horas Já na primeira luta a gente tem ali AJ McKee 22 vitórias, apenas uma derrota Enfrentando o Paul Huygens O Huygens tem 12 vitórias, uma derrota Luta na categoria dos leves Favoritismo aqui do AJ McKee Ele tem uma derrota somente ali para o Pitbull E vai buscando aqui uma vitória agora também Nesse super evento da PFL Para se aproximar de uma disputa de cinturão Contra o Nurmagomedov Que é o campeão dessa categoria lá na PFL Barra Belator Falando também aí da segunda luta Dois lutadores um pouco mais desconhecidos Aqui do público do MMA Temos ali o Hoysayn Kajim Go Maeve Ele vai enfrentar o Zafar Moussen Será a segunda luta aqui na categoria peso pena Pulando, temos ali na terceira luta do card A primeira disputa de cinturão Luta no peso médio Entre o Johnny Ablen Que é o campeão Ele vai enfrentar o Fabian Edwards Que é irmão do Leon Edwards Campeão do UFC O Fabian Edwards tem 13 vitórias e 3 derrotas E o Johnny Ablen está invicto Venceu o Edgar Moussa É um cara que realmente é muito duro Muito bom naquele jogo ali De derrubar Ficar por cima amassando Então é uma luta aqui Onde na minha opinião Aqui o favoritismo é do Johnny Ablen E eu acredito que ele consiga vencer essa luta aqui Fazendo esse jogo ali Grudando, derrubando Mesclando um pouco ali com a trocação O Edwards é perigoso na trocação Mas eu acredito aqui que o Johnny Ablen É mais lutador E deve vencer Deve manter o cartel invicto Na luta com o principal desse evento Temos Cristiane Justino A Cris Ciborg Enfrentando a Larissa Pacheco Luta na categoria Peso pena Que belatou contra a PFL O duelo de campeãs E é uma luta aqui que na minha opinião Desde que a Ciborg Enfrentou a Amanda Nunes Essa luta contra a Larissa Pacheco É a luta mais difícil da Cris Ciborg Ela pegou muitas meninas De um nível técnico bem questionável Lá na PFL Atropelou todo mundo que colocaram no caminho dela Mas a Larissa Pacheco é diferenciada Venceu o Kyla Harrison Fez lutas duras contra a Kyla Harrison Mesmo quando ela perdeu Então é uma lutadora que está no auge físico Vem realmente aí muito bem dentro da PFL E assim, a Ciborg Apesar dela ter conseguido essas vitórias Como eu falei O nível de competição não era tão bom Então vamos ver como realmente está a Ciborg Porque se ela chegar um pouquinho abaixo A performance caiu um pouquinho A Larissa Pacheco pode acabar vencendo Mas de fato que a gente Não pode ir contra a Cris Ciborg De maneira nenhuma É uma das maiores lutadoras de todos os tempos Pra mim só fica abaixo da Amanda Nunes Eu ainda creio que a Ciborg Com a agressividade dela Com o Itai Com a defesa de quedas em dia Ela vence E eu vou apostar aqui Numa vitória da Ciborg Nessa luta aqui Por nocaute Acredito que a Ciborg Deva vencer Mas não é luta fácil Não se surpreendam Se a Larissa Pacheco Aprontar pra cima da Ciborg Temos também ali Na luta principal A luta que todo mundo quer ver O que vai rolar aqui Francis enganou Contra Renan Ferreira O problema O problema O brasileiro tem 13 vitórias E 3 derrotas no seu cartel Enquanto o Francis enganou Tem 17 vitórias 3 derrotas no seu cartel A diferença aqui Entre esses dois É a questão A mesma que eu falei da Ciborg Ali O nível de enfrentamento De cada um deles Enquanto o Renan problema Pegou alguns pesos pesados É claro Com mão dura Porém Nível técnico baixo O Francis enganou Vinha enfrentando Aquilo que de melhor Tinha ali na categoria Dos pesados Do UFC Então o nível De enfrentamento Aqui dos dois É bem diferente Tudo bem que o Renan problema Venceu o Ryan Bader Na sua última luta Mas a gente tem que levar Em conta aqui Que o Ryan Bader Nunca foi um peso pesado Grande É um meio pesado Que subiu somente Por conta do GP Fez ali algumas lutas E tal Mas nunca teve O melhor queixo do mundo Então O Renan problema Fez o seu trabalho Nocauteou Conquistou o cinturão Levou o prêmio do GP Mas a luta com o Enganu É algo totalmente diferente Eu vejo muita gente falando Que o fato do Enganu Vindo boxe Ser nocauteado Como ele foi lá Diante do Anthony Joshua Ele ficou sem queixo E na minha opinião Não é bem assim A gente não teve ainda assim Uma queda de rendimento Do Francis enganou Não lutou MMA Um bom tempo Mas lutou muito bem Contra o Tyson Fury Contra o Joshua O Joshua colocou O golpe certo Conseguiu vencer É verdade O nível também ali De enfrentamento Do Joshua no boxe É muito maior Do que o Enganu Que estava somente Na sua segunda luta Mas o Enganu Não está enferrujado Ele treinou muito Para a luta do Tyson Fury Para a luta do Joshua Então mesmo ele Sem lutar MMA Toda essa bagagem Que ele teve Lutando boxe Ele vai trazer Para enfrentar O Renan problema Que é um strike Aí está o grande ponto Dessa luta O Renan problema É um cara da trocação Apesar de ter bons chutes É um cara Que também gosta De boxear E boxear Contra o Francis Enganu Talvez não seja A melhor estratégia Para essa luta Aqui para o Renan problema Para vencer Na minha opinião Vai ter que Tentar dar uma cansada No Enganu No início dessa luta Eu acho que o Enganu Vai partir para o nocaute Desde o início Para o brasileiro vencer Trocar a mão No início da luta Pode acabar dando errado Uma do Enganu Que entra Pode nocautear A mão do Renan problema Também é pesada Mas eu acho Que o Enganu É muito perigoso Principalmente no início da luta Para mim Favorito aqui É o Francis Enganu Eu acho que o Enganu Pegou lutadores mais qualificados O Renan problema É um bom lutador Mas eu acho Que esse nível de competição A gente vai ver no sábado Aí acho que o Enganu Ainda assim Vence E eu acredito Que vença Por nocaute Ah José Mas você não vai torcer Para o Renan Vou torcer É claro Para o brasileiro Mas eu lembro Para vocês aqui Que o Renan problema Já foi nocauteado Antes pelo Ante de Lídia Que perdeu duas vezes Por Bruno Capelosa Perdeu para o Moldavski Na sua última luta Então o Ante de Lídia Não é o melhor peso pesado Do mundo E já encontrou O queixo do Renan problema Eu acho Que o Enganu Vai conseguir colocar Algum golpe duro ali Vou torcer muito Para o brasileiro vencer Mas meu palpite aqui Fica no Francis Enganu Deixa a opinião De vocês aqui embaixo Quem vence PFL 17 horas Card principal Preliminar mais cedo Às 14 horas Sabadão Ao vivo No canal Combate Tá bom? Grande abraço a todos Voltamos logo mais Até a próxima Tchau, tchau E foi Até a próxima Tchau Tchau Obrigado.